O que é o dia? Seríssimo. Te acordas quando me perguntaste se eu queria uma vida emocionante ou tranquila? Recordo e acho até que você escolheu muito bem. É a emoção. É, as emoções podem ser muito fortes e podem ser todas juntas, como acho que está acontecendo hoje. Acho que eu fui todo junto. Porque é todo um tempo só e cada uma tendo um peso, um significado. Não vou dizer que as duas têm o mesmo valor emocional ou de coração, mas nos deixam numa encruzilhada difícil de decidir, na verdade. A tudo isso, as duas, que uma está um heredero de Gustavo Almeida para nascer, e a outra venia a cantar aqui. Estes, quem? Ah, Amaral. Um bom... Ah, Amaral, sim, lógico. E resvaler. La emoção de... Ah, eu creio melhor. Foi uma contracção cerebral. É, está no clima, está no clima. Perguntar o que você está sentindo é desnecessário, porque eu também estou meio abalada, não é? No bom sentido. É, com a felicidade de esperar um neto e a emoção e a esperança de poder vê-lo como primeiro lugar nesse concurso. Bom, o que passa é que é difícil, o resvalor. Bom, não foi um resvalor, foi mais ou menos que vês uma pelota adelante e dê-se, deixa, deixa que ela tiro eu. E resulta que é um paralelepípedo. Que é o mesmo que um adoquim. Isso faz parte do show. A vida é assim. Sim. Espírito olímpico, o importante é participar. Todos eles são muito bons, mas já visto que por questão de talento e de condição, chegaram até aqui, né? O jurado... O jurado, não jurado, não. O júri... O jurado. É, o jurado, que antes seleciona, os trouxe até aqui. Então, os colocou em igualdade de condição. Mas um sempre é o melhor. Tem um apelo maior com o público. Aquele momento, às vezes, calam no coração das pessoas e se encaixam e fazem um todo que nos leva ao pódio. Mas agora, salva-me. Isso já te ha passado algum dia, não é? Diga-se, diga-se. Sim? Ter que dividir? Não. Ter que acumular, fazer as duas coisas e torcer... Eu digo o resbalão do cenário. De repente, te vem um blanco... Bom, agora eu explico melhor. Me quede blanco. Blanco. Olha, há muitos, pode parecer a emoção. Pode parecer? Não, é. Vai calar fundo as pessoas de sensibilidade que você hoje estava num momento especialíssimo. Não for a disputar com outros, pelear com os outros, mas também a emoção de ser padre, é? É tudo junto. Por exemplo, outros artistas já cancelam diretamente. Nós fizemos 27 horas de coche, não? Bom, foram seis, mas sabíamos 27 horas de coche. A boa dica... Bom, tu não, que viste assim. Han aberto as carreteras para que pudessem chegar aqui. Isso, tivemos sorte. Direção general de tráfico, muitas graças que has limpiado. Não havia nieve, não havia nada, nem juve, nem nada. Chegamos aqui, como quem vai de Pollo a Samira, fíjate. Pois é. Ou de Copacabana a Botafogo. Ah, sim, de Copacabana a Botafogo, é verdade. Então, eu estou aqui muito, muito feliz. Bonito teatro, né? Uma cidade linda, um teatro que dá vontade de chegar e cantar também. Quem sabe, né? Olha, Diputação de Burgos, aquilo é tenente. Muito bonito, a organização do concurso. Enfim, a maneira das recepcionistas, né? São bonitas. Não, são boníssimas. Os deixam, nos deixam à vontade, né? Nos fazem sentir assim como em casa. E, sim, sim. Não, e a verdade é que, para mim, que estou acostumbrado a locales não tão mediáticos como um teatro principal, vienes a tocar aqui, aunque sean duas canções, e te sientes, dices, mira, parece que canto melhor e tudo. A pena esquecer, é tão corto isso em meu povo. Em latim, tem coisas que aprendemos em latim, em Pedro II, no Rio? Se chamava Coitos Interruptos. Coitos Interruptos é... É um filme de Luiz Bonil, por acaso? Bueno, mais ou menos, que no meio te enciende a luz e dices, se acabou. Mas, não sei mais o que dizer. Estou muito contente. Espero poder participar de muitas e muitas outras apresentações. Não, partos é emoção muito forte. O coração fica muito mareado, fica muito abalado. Mas, também faz parte da vida. Que outros venham, e venham bem, e que tragam muita alegria, que tragam motivação, para que você siga adiante. Vamos ver. Se pode dizer, não todo no mesmo dia, não acontece nada. Mas, sarna com gosto não pica. Venir aqui, foi cansativo, foi um dia difícil, mas recompensa cantar aí, nesse escenário. E ter essa sensação de a gente toda pendente de ti, respeitando-te. Absorvendo todo o mensagem que você tem para dar. E, mas, sempre digo, esse é um caminho. Hoje foi uma estação de esse longo caminho que tenho eu, ou temos nós por diante. Você é muito mais, é mais jovem que eu. Bom, um pouco, nada. Me tenho tido com 19 anos. Bom, desde o Teatro Principal de Burgos, um saludo a todos. Boa sorte. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.